Um broto indica esperança, indica caminho, indica começo, um broto, nele está presente a vida, a vida que começa ali, em meio a um abismo, mas a vida, TV Escala, a vida é comunicação. Seja bem-vindo à TV Escala, e olha só, acabamos de receber esse vídeo em que a cantora Márcia Felipe, que essa semana passada acabou se envolvendo em uma confusão, ela grava esse vídeo pedindo desculpas aos católicos quando ela se referiu sobre a canonização de uma doce, e ela pediu desculpa pelo post, pelo comentário que ela fez. Mediante a desculpa da cantora, que a gente vê como um ato humilde, ela poder se retratar da fala que ela fez sobre a canonização da Irmã Dulce, a gente também quer falar assim, pessoal, vocês que estão comentando aí, aqui no canal, vamos levar em conta uma coisa muito interessante. Mediante a qualquer religião que você tenha, uma coisa é certa, o respeito à religião do outro, isso é interessante, nós temos que levar em conta a religião do outro, respeitar a religião do outro é fundamental, o respeito é necessário, então isso vale para artista, cantores, para qualquer que sejam, levar em conta, e o respeito à religião do outro é fundamental e é necessário. E eu gostei da Márcia Filipe ter se retratado, mesmo depois de várias pessoas ter criticado fortemente ela, e ela ter se retratado e feito essa live pedindo desculpa, foi legal, mas acima disso, o respeito, seja você evangélico, seja católico, seja budista, o respeito à religião do outro é necessário. A canonização, é essa palavra correta, né, da irmã Dulce, né, e aí, eu tava ali passeando no Instagram, e comentem várias coisas também, como curto várias coisas também, o que eu não curto, eu tenho minha opinião, né, e o que eu falei sobre a irmã Dulce, não foi nem sobre a irmã Dulce, foi o que eu ia fazer com o nome dela, né, porque a irmã Dulce, gente, eu quero deixar bem claro, que ela é um ser humano, exemplo a todos nós a ser seguidos, né, ela se anulou, ela fez a caridade, ela foi um ser humano bondoso, né, Deus respondeu as orações da irmã Dulce, como tem aí dois milagres, uma ela conseguiu cessar em oração uma hemorragia, e no outro o Senhor atendeu a oração dela, e ela conseguiu, né, através da oração dela, com fé em Deus, de coração puro, crendo no Senhor, ela conseguiu fazer um irmão, né, fazer com que Deus fizesse um irmão voltar a enxergar, porque Deus nos diz, na palavra dele, em Mateus, e daqui a palavra, que eu quero falar na palavra, quero falar diante da Bíblia, tá, não sou eu quem tô falando, não como ser humano, né, eu tô falando na Bíblia, aqui que Deus nos fala, ó, tudo o que pedires em oração, crendo, crendo, você tendo fé, de todo o coração, você receberá, tá na palavra, isso é independente de religião, é a palavra de Deus, porque Deus, ele não é religião, Deus, ele é um só, tá aqui em Mateus, dá aqui pra mim, por favor, Mateus 21, 22, ó, e tudo o que pedires em oração, crendo, o receberás, Mateus 21, capítulo 21, versículo 22, tá gente, eu não tô aqui pra me desfazer de ninguém, da religião de ninguém, muito pelo contrário, eu do fundo do meu coração desejo que todos nós, possamos conhecer a palavra de Deus, não do homem, que muita gente, vai pelo que o homem diz, e quando nós, não procuramos conhecer a palavra, ler a palavra, se informar sobre a palavra, nós realmente somos obrigados a acreditar no que o outro nos diz, né, e o que eu escrevi ali, o que eu comentei ali, que só Jesus Cristo é santo, foi o que eu aprendi na palavra de Deus, eu não aprendi como um homem, eu faço muita cagada na vida, gente, não sou melhor do que ninguém, né, aqui nesse mundo, nós somos farinha do mesmo saco, e quando tem alguém que se anula, ajudar o próximo, né, fazer tudo pelo próximo, esse ser humano, ele é muito digno, né, nós temos que aplaudir realmente, nós temos que lembrar de todo o coração, e respeitar, como eu respeito a todo mundo, mas crer, e adorar, eu só adoro a Deus, ah, mas tu canta aí no meio do mundo, eu canto, eu faço isso realmente, né, eu vou pra onde me chamarem, eu sou um ser humano, mas Deus conhece o meu coração, como ele conhece o seu coração, e ele sabe das minhas verdades, como ele sabe dos meus pecados, e das minhas falhas, e das minhas escolhas erradas, que eu também não nego a ninguém, se você me perguntar, eu não vivo dando satisfação da minha vida, das minhas escolhas erradas, mas Deus sabe do meu coração, e o quanto eu peço perdão, e peço aqui desculpa, tá, gente, eu não falei sobre religião, eu falei sobre o que a palavra nos diz, porque muita coisa, que a gente vê acontecendo aqui, no meio do mundo, ela é feita pelo homem, assim como tem muita gente distorcendo, que eu tô com intolerância à religião, né, em nenhum momento, é só você pegá-la, ler o que foi que eu coloquei, e eu coloquei assim, fazer caridade ao próximo, ser bom ao próximo, tá, de parabéns, botei uma palminha, né, mas isso não faz nenhum de nós virar santo perante o Senhor, o Senhor nos fala na palavra dEle lá em Romanos, que todos nós, todos nós, todo ser humano nesse mundo, nós somos indesculpáveis perante o Senhor, e o nosso advogado lá, do lado dEle, é Jesus Cristo, isso tá na palavra, não sou eu que tô dando opinião, tá na palavra, gente, tá bom, eu não tô aqui criticando a religião de ninguém, e quando eu coloquei lá, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, é assim que eu quero também que Ele faça em mim, porque hoje eu sou a pior de todo mundo aí, se botar o mundo todinho, eu sou o pior ser humano, eu sou a mais pecadora de todos, mas eu tenho buscado, e eu espero que realmente eu possa, nascer de novo em Cristo, que isso fique bem claro pra todo mundo, tá bom, eu não tenho intenção de ofender ninguém, porque aqui no nosso país tem disso, eu que não sou nem subcelebridade, gente, eu trabalho pra sustentar meus filhos, eu canto pra sustentar minha casa, eu não almejo ter, não ser renomada, ser isso, ser aquilo outro, quem trabalha comigo me conhece, e sabe que eu não tenho, eu não tenho essa vaidade no meu coração, e eu sou grata a Deus, por Ele abrir as portas, grata a vocês que vão nos meus shows, que cantam comigo, que me acompanham, mas eu trabalho pra sustentar a minha casa, mas eu sou muito pecadora, muito, eu sou, como é que eu vou dizer pra vocês, falha total, 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 viu, vim aqui deixar isso claro pra todo mundo, mas que a palavra do Senhor nos diz isso, desculpa, eu não posso falar, pra agradar todo mundo, né gente, eu não posso, Deus não nos permite, como Ele não nos permite muita coisa, eu teimo e faço, mas isso aí é uma conta que eu, Márcia, vou prestar com o Senhor, não com o ser humano, eu não vou dar satisfação ao próximo não, só vim aqui pedir desculpa, pra não ofender ninguém, eu não quis ofender ninguém, e muito menos a irmã dos, que ela sim, é um exemplo a ser seguido, com o ser humano, Deus nos fala na palavra dele, assim, que o que que Ele quer de todos nós, Ele quer que a gente ajude o próximo, né, amado, é o próximo como a ti mesmo, o Senhor nos fala, quando a gente dá de comer a quem tem fome, nós não fizemos pelo irmão, nós fizemos por ele, quando a gente veste alguém que está com frio, nós não fizemos pelo irmão, nós fizemos por ele, por Jesus, quando a gente vai visitar um doente no hospital, nós não fizemos pelo doente que está no hospital, nós fizemos por Jesus, quando a gente vai numa prisão, visitar um preso, lá, que está lá preso, inocente, nós fizemos por Jesus, né, quando a gente sente fome, é fome, abrigo, sede, ajudar o próximo em si, né, nós estamos fazendo por Jesus, e ela fez tudo isso, e Deus nos fala, mais uma vez, que quando a gente ora, de todo o coração, crendo, nós vamos receber, como eu também, tenho a minha mãe como testemunha, que estava morrendo numa UTI, nós oramos, intercedemos, e Deus atendeu a nossa oração, mesmo sem merecer, tá bom, chamei um beijo grande aqui para vocês, e essa turma toda, espero que isso aqui também venha viralizar, como está todo mundo aí no meu perfil, falando um monte de coisa, mas, eu não me importo não, eu não vou negar Jesus, para cada homem, gente, desculpa, eu não vou fazer isso, mesmo que muitas pessoas, não entendam, não compreendam, ou venham me interpretar mal, eu não vou negar Jesus, e nem dizer para vocês, deixar de falar alguma vez para vocês, o que tem na palavra, e se você vier me apontar, porque eu canto, ou porque eu uso uma roupa curta, ou porque eu faço algo, que realmente não agrade a Deus, isso é uma conta, que eu vou prestar, com Deus, tá bom, assim como você também, vai prestar conta, das suas escolhas erradas, que ninguém tem o direito, de criticar ou falar, tá bom, respeito a todo mundo, respeito é bom, e realmente, todo mundo gosta, e sobre a irmã Dulce, mais uma vez, ela é um ser humano, é um exemplo de ser humano, a ser seguido, ela teve muita fé no Senhor, por isso ela foi atendida, nas orações dela, e tudo gente, tudo vem de Deus, nada está no nosso controle, no meu ou no seu, tudo vem dele, beijo grande, beijo, Deus abençoe, e só Jesus é o Senhor, só Ele é Santo, beijo grande, um broto, indica esperança, indica caminho, indica começo, um broto, nele está presente a vida, a vida que começa ali, em meio, a um abismo, mas a vida, TV Escala, a vida é comunicação, e a liberação.